Oi, meu nome é Josília e eu estou aqui para convidar vocês para conhecerem o curso de Pedagogia do Instituto Ibotí. A instituição disponibiliza um curso presencial que traz diversas vivências lúdicas e experiências no contexto escolar da região, com os estágios a partir do quarto semestre, que vão desde a educação infantil até os anos iniciais da educação básica. Aproveitem que as inscrições do vestibular estão abertas e venham conhecer a instituição.